Muitas pessoas me perguntam como criar um canal dentro do YouTube Eu vou responder essa pergunta agora, na verdade eu não, um amigo meu O link do curso dele vai estar na descrição, não custa nada você clicar Para ver o conteúdo que ele tem para oferecer para você Se você sonha em criar um canal e crescer um canal no YouTube Lê, ele ensina qual conteúdo você gravar, qual nicho você gravar Até quando, como ganhar dinheiro no YouTube e fazer disso uma profissão para você Vejam o conteúdo que ele tem para oferecer para vocês, o link vai estar aqui na descrição, valeu? Fala aí gente, tudo beleza com vocês? Gente, no vídeo hoje aqui, eu e a Samara já trazer um beijo para vocês aqui Que é o que? A nossa rotina pela noite, vamos mostrar aqui todinha para vocês Beleza? Eu e a Samara já acabou de chegar aqui da academia Aqui onde que eu moro, está um frio retado, velho, vocês não tem noção Está um frio, um frio, frio E quando eu fui tomar banho aqui, né? Liguei o chuveiro, quando eu ligo o chuveiro O chuveiro Queimou A água só está gelada, quem que vai tomar banho agora? Quem? Não, amor Eu já deixei a Samara lá embaixo, a Samara está fazendo uma comidinha lá para a gente Eu acho que é um cuscuz Ah, meu amor, eu não falo em cuscuz não, ok? Achei que a água já começou a descer por aqui quando falo em cuscuz Eu sou um cara que sou viciado em cuscuz Realmente, eu sou um cara que sou viciado Deixei a Samara lá embaixo, a Samara está fazendo cuscuz Vou ver se está bom Deixa teu like aqui no vídeo que vai ajudar eu e Samara muito, se tu apoia eu e Samara Então deixa teu like aqui e se inscreve no canal se tu não for inscrito Ativa as notificações para vocês serem notificados nos próximos vídeos, beleza? Prontinho, hein? Deixa eu ver a belezinha Deixa eu ver Calma, meu educado Aprendi as coisas Que isso? Não é porque eu vi não, é porque tá bom demais aí Rapaz Olha pra isso, rapaz, tá paramento Não, eu amo muito cozinheiro Tá bem, viu amor? Bota no prato pra gente comer, vai Eu tô cagado de fome Mas tu vai dizer que tá bom, não Beleza, eu sou sincero, sabe disso, viu? Pelo jeito aqui, tá gostosinho, hein? Experimenta agora Tem que ver se tem que falar a verdade Eu sou sincero E tem que ver se já foi pra casar, viu? Uhum Tu botou aqui, né? Tá bom, o ingrediente a gente nunca revela Experimenta bem, depois isso ficou bom Lembrando, né? Que a gente acabou de chegar da academia E a gente sempre compra, tem que tomar banho Tá bom, velho Experimenta mais Tá bom Tá aprovado? Uhum Fala o número que dá Nove e meio Aí sim, né? É sério, tá muito bom, velho Tá bom, é sério Eu já experimentei, tá bom mesmo Então, ok, né? Então, gente, vocês viram que eu sou muito boa, né? Então, se vocês quiserem, né? Que eu faça aí receitinho pra vocês Já deixa o like também no nosso vídeo É mesmo Porque eu vou assinar pra vocês Como fazer uma coisa boa pro crush, né? Porque ele gostou Ele não mente Ele gostou, né? É isso aí, né, gente? Agora a gente vai comer Pra depois mostrar mais uma rotina pra vocês Gente Olha como é que já tá, viu? Isso aqui é Samarco Ó Samarco e comia isso aqui tudo Isso aqui tudo Vou tomar banho hoje Num banheiro daqui de baixo De casa Porque lá em cima A água é quente Ou a água é gelada, pô É gelada E eu sou fresco Eu sou fresco, eu digo Esse negócio de água quente ou gelada Eu só tomo banho de água quente, pô Peguei no costume Samarco já daqui, né? Vou mostrar Samarco pra vocês aqui agora Dá um beijinho Então vou tomar um banho aqui, né? Doente de amor Procurei meta na vida noturna E tantas lutas Procurei ter Doente de amor Hoje a gente decidiu assistir um filme Quando a gente não assiste um filminho pela noite A gente joga Free Fire, entendeu? É, a gente joga muito Free Fire Só joga muito Joga, joga só Só faz jogar Mas hoje a gente decidiu assistir um filminho aqui Não é não, Samara? Preparada? A Samara já tá aqui em cima Já escolheu o filme? Hoje vai ser um filminho De quê? De romance? Hein? Samara tá aqui até de meia Vou cair, vou cair, vou cair Hein? Como é que você tá aguentando? Eu tô aguentando Tá muito frio não Que filme a gente vai assistir hoje? Você Que filme? Você Eu, você o filme? A gente escolheu esse filme aí, ó Alerta Louvre É um filme de ação, né? Ele nunca vai escolher romance ou terror Bora ver se é bom? Eu sempre prefiro terror ou romance Tu gosta de filme de ação, amor? Não Mas tem muito que eu gosto Bora ver como é que esse é, né? Véi, nesse filme aqui Capaz que você mora debaixo da terra, véi Olha pra isso, ó Nossa, mãe Muito empolgante Não, mas esse filme é bom Eu gosto de filme assim, véi São mais que não gostam muito Mas é bom, véi Filme de ação assim Sinceramente O filme começou agora E eu não entendi nada Eu só queria estar nessa piscina, não sei porquê Não, não é piscina, ali é... Ou nessa... Praia Não, ali é oceano É malo, eu quis dizer isso É, malo É bem empolgante o filme É a sirene Aconteceu alguma coisa Eu tenho que passar Eu não entendi muito ainda O filme ainda Mas é bom, véi O ar sirene Tô bom, todo mundo correndo Corre, fio Entendo pra onde Quase que você vai parar de fora Samara já tá aqui até dormindo Gente, eu terminou de assistir o filme aqui agora Entendeu? O nome do filme é Alerta Lobo Eu realmente, eu gostei desse filme Eu gostei É do tipo que eu gosto, entendeu? De ação, de coisas na água Eu recomendo esse filme pra vocês Alerta Lobo Assistam lá na Netflix Samara não gostou muito Samara dá pra ver, né? Ficou até no sono A gente já assistiu o filme, né? Agora chegou a hora Da gente dormir Porque eu tô com sono, véi Tu tá com sono, Samara? É o quê? Tu tá com sono? Fala Com a boca A gente já tá na hora de Deitar Eu assisti aquele filme todinho, véi Tô morrendo de sono aqui Samara também Samara tava dormindo no filme Sempre quando a gente vai dormir A gente não passa saboneteira aqui no rosto Saboneteira? Não Como é o nome disso aqui mesmo, Samara? É o quê? É o produto de tirar acne e cravos, entendeu? Olha o tanto de escova que tem aqui, viu? E a minha é essa aqui Aqui tem a escova para dar pra todo mundo Aí o produto é esse aí, tá vendo? Se eu passo no rosto e todos os cravos Nunca vi tanta espinha na minha vida Jesus E eu não escovoi meus dentes ainda, viu Samara? Tu pode sair aí, por favor, pra escovar meus dentes Será que Deus pode me ouvir e tirar essas espinhas? Porque ela resolveu vir na hora errada É fácil, amor É através dele, né gente? Você pega aqui Faz assim na mão, tá vendo? Assim esfrega Esfrega, né? E aqui faz assim É a rotina, não é tutorial não, meu anjo Ai, Samara, meu amor Meu Deus do céu, alguém me ajuda Ai, velho, sério? Limpa aqui Eu tô falando sério, velho Lá, seu bebêzinho, vai, enxaga o olho Meu Deus, vai inventar esse tutorial Aí acaba passando o olho Ai, amor Meu Deus Que cara feia Mano, namoro com tu não Ui É sério, velho Cadê no meu olho? Quem vai dar um monte de cabidão? Gente Então por aqui A gente já terminou o vídeo, né? Duvida, só duvida É, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Realmente Se vocês tiverem gostado aqui Deixa o like de vocês aqui Vai ajudar a gente muito Beleza? Espero que Sério mesmo Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa rotina A gente mostrou Aqui pra vocês Beleza? Tamo junto Deixa o like de vocês aqui no vídeo Se inscreve aqui no canal Manda esse vídeo aqui pra alguém Se não frio Então tamo junto Valeu E até os próximos vídeos Valeu? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau